Os alunos dos cursos de vigilantes particulares agora terão de ficar mais tempo nas salas de aula. Antes eles ficavam 160 horas, agora o curso se estendeu para 200 horas. Outra alteração também que teve foi no curso C, que é o curso de segurança pessoal privada, onde a portaria foi alterada de 40 para 50 horas aulas. Fora a reciclagem. A carga horária da reciclagem é 30 horas aulas. Alterou para 50 horas aulas. Eles recebem diversas noções de defesa pessoal, uso de armas de fogo, além de aulas teóricas sobre legislação, entre outras disciplinas. Os alunos acreditam que mais tempo nas salas de aula vai tornar seu aprendizado mais eficiente. Vai trazer mais bagagem para a gente, né? E, consequentemente, a gente vai estar acrescentando mais conhecimento para a gente. Por aumentar vai melhorar muito, vai, como ele mesmo disse, o conhecimento vai melhorar, né? Eu acho que vai ficar, a gente vai ficar mais preparado. Eu acho que, eu acredito que vai ser melhor. Porém, esse aumento na carga horária tem seus contras. Automaticamente o valor do curso vai aumentar, correto? Agora, o objetivo principal é fazer com que ele se capacite melhor para a segurança privada, inclusive para a Copa do Mundo de 2014. São cerca de 2 milhões de vigilantes cadastrados na Polícia Federal em todo o país. E eles têm, a partir da data de publicação da portaria, 6 meses no caso de eventos esportivos e 18 meses no caso de eventos de qualquer natureza, com público acima de 3 mil pessoas para se reciclarem. Caso não façam isso, tanto profissionais quanto empresas que os contratarem podem receber sanções da própria Polícia Federal, que faz a fiscalização dos eventos. A Polícia Federal já faz, normalmente, a fiscalização dessas escolas de vigilantes e das empresas que prestam esses serviços e, por isso, ficará mais atenta às mudanças que já estão em vigor. A gente tem um cadastro dos vigilantes, a gente faz algumas fiscalizações em eventos, onde a gente verifica se os vigilantes que estão trabalhando, eles têm autorização, eles têm a Carteira Nacional de Vigilância, eles têm essa autorização para poder estar exercendo essa atividade.